Olá amigos do canal Mundo dos Ortonutivos, mais um vídeo aí galera, agora é o status aí do X Plus Sat, ele está no 63, pode ver, vamos lá no menu dele, vamos colocar aqui em SBS, 63W está lá em cima, funcionando, vocês viram, agora eu vou passar para o 75, estou usando uma chave de sec, pode ver a grade aqui, quando está em verde, significa que é SKS, em amarelo estão ambos ligados, e azul somente o IKS, mas a tendência é sempre o SKS, a galera gosta, então vamos para o SKS, a troca de canal, ele contém um mínimo aí de delay, ele segura um pouquinho a imagem, já passa para outro canal aí, tranquilo galera, olha aí, pode ver, normal ter esse pequeno delay aí, né, até por segurança para não ficar aquela história aí de, de estar, é, dando aquela picoteada na imagem, certo? Eu vou colocar aqui no 61W, 61W, pode ver, trocar aqui o canal para ver, vamos voltar, você pode ver que ele dá essa segurada, normal, para estar, então, apresentando outro canal, beleza? Pode ver que ele está em verde, funcionando, liso, liso, 63, 61, 75, agora nós vamos direto, ele tem uma tecla aqui, que você consegue direto para o menu do SKS, agora nós vamos testar aí, o 58W, certo galera? São os canais, os quais ele está funcionando, certo galera? Então, olha aí, 58W, beleza? Pode ver aí galera, funcionando, verdinho, agora vamos, vamos fazer um teste do IKS e SKS junto, vamos ligar aqui o sistema de IKS, e vamos voltar lá para nós ver, ele tem que estar em amarelo, certo? ele tem que estar em amarelo, vamos lá, vamos ver lá, aqui ele ficou em azul, significa que está em IKS, certo galera? Vamos voltar lá, vamos colocar aqui no 63W, para nós fazer o teste ali junto com o IKS, certo? 63W e vamos ver lá, olha aí, está amarelinho, significa que está ambos, tanto o IKS como o SKS juntos funcionando, certo? A galera tem me perguntado e tem me questionado porque que eu não tenho feito os status aí, e por isso que eu acabei voltando aí a fazer o status de canais. aqui galera, aqui nesse, esse, esse item aqui, que é IPTV mobile, esse é do aparelhar aí com o celular, certo? Eu já fiz isso, já fiz um vídeo aí demonstrando o canal, é muito simples, é só seguir os passos ali, abaixar o aplicativo e boa! Vamos lá para o IPTV, lá em cima, certo? IPTV, vamos clicar aqui, ele tem o IPTV, show de bola galera! Demora um pouquinho, já vai abrir, pode ver aí galera, funcionando aí, aqui ele tem a grade, certo? inteira aqui galera, pode ver aí, um IPTV com três, três colunas né, ficou muito bom demais, esse IPTV. são refúgios que tem quando, por exemplo, você está assistindo aí, o canal, ele cai lá, por exemplo, aí você quer não perder a programação, certo? Aí você volta para, você entra no IPTV, são coisas que é o de menos, viu galera? Aqui tem canal também, que ainda possivelmente eles não fizeram o ajuste real da situação ainda, tá? Ele dá um pequeno erro e tal, mas, isso aí são coisas mínimas, né? Deixa eu voltar na Band lá, que é a Band que deu um erro aí, para a gente ver certinho. Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Vamos ver aqui, espiã... Ah, o espiã é extra, vamos ver se está funcionando... Vamos ver... Espiã é extra, certo galera? Espiã é extra, então dá para assistir legal, aqui a Band aqui, certo? Às vezes tem algum canal que ele dá esse erro, por exemplo, ali ó... Erros de dados, né? Mas são coisas mínimas, né? Que isso provavelmente o servidor vai estar corrigindo, certo? Vamos sair dessa tela aqui... A tela de filmes... Daí tem... Aquela grade inteira... Filmes, séries, YouTube... O YouTube não estava entrando esses dias... Certo? Possivelmente ainda não, porque não... Não foi soltada a atualização para corrigir bugs, né? Porque aparelho novo, lançamento, sempre tem bugs, né? Olha aí, os filmes... Então... Pode ver... Aqui ele vai mostrar ali as características do filme, enfim... E... Aí ele fica carregando tipo a façade... Em cima... Demora um pouco... Até carregar tudo... Para entrar no filme... Mas... Mas entra tranquilo aí galera, dá para assistir... Legal o filme aí, certo? Olha aí... Pode ver o filme rodando aí... Olha aí... Vamos ver aqui... Pode ver que já está rodando o filme... Vamos apertar o Info aqui para ver, ó... Rodando o filme... Então... É por aí... Mais ou menos... É isso aí galera... Não vou demonstrar muito isso aqui... Porque senão a gente perde muito tempo... E o vídeo fica muito extensivo demais, né? Vamos ver o playback ali em cima... Aqui... Aqui... Opa... Vamos voltar lá... O playback ali... Estava dando indisponível, né? Vamos ver se... Se vai entrar... Igual eu falei... O aparelho é novo... Tudo novo ainda... Olha aí o playback... Tem as programações... Você pode... Estar assistindo... Que você perdeu... Até sete dias, né? É... É... Esses dias atrás... Eu estava... É... Fazendo uns testes... Ainda há falhas, né? Ainda há falhas... No playback ainda... Vão ter que corrigir... Mas isso aí é uma questão de tempos, né? Já... Fica tudo normal novamente... E creio eu que vai ficar... Bem... Dá para assistir tranquilo... Olha aí... Já deu falha de novo... Eu creio que... Já na próxima atualização aí... Já... Vai corrigir esse bug aí... Para assistir todos os playback aí... Na boa, né? Pode ver aí... O playback... É... Passando... Dá para assistir legal... Beleza, galera? Vamos sair daqui... Eu acho que o YouTube ainda está um pouco de falha... Ainda não está... É... Bom... Né? É... Possivelmente não vai carregar... É... Ele está rodando ali... Rodando, rodando, rodando... Enfim... Isso é um bug... Talvez... Na próxima atualização... Eles vão... Corrigir... Eu creio que logo, né? E a... Séries, né? Séries eu não entrei ainda... Vamos ver como é que está aqui... Como é que... Como é que funciona isso aqui... A parte esquerda ali... Tá? Pode ver... Aí... Tem aqui... É do Netflix... As séries... Tudo... Por exemplo... Aquele primeiro ali... Do Neymar, né? Tá? Tá? Aqui tem os episódios... Vamos ver se funciona um... Vamos no episódio dois aqui... Não entrei ainda... Primeira vez que eu estou entrando nisso aqui... Galera... Não... Não sou muito enxergado disso aí... Não gosto muito... Mas... Tem muita gente que gosta muito... De séries, né? Viu? Confesso que eu não dou muita... Muita atenção para isso... Mas... Galera... Gosta... Pode ver... Rodando... Dá para assistir... Legal, né? Beleza, galera? Como sempre faço em cada vídeo que eu gravo... Se você não é inscrito no canal... Se inscreva... Ao canal aí... Aciona o sininho... Deixa o seu joinha aí... Para fortalecimento... Do canal... Beleza, galera? Assim que tiver mais... É... Notícias importantes de cada satélite... E cada status... Estarei eu... Postando aí... Para... Para vocês... Beleza? Grande abraço a todos... Fiquem todos com Deus... E até o próximo vídeo... Tchau... Tchau...